Meu amor, estou tão sozinho Não consigo encontrar nada que me faça sentir melhor Sou só o sonho, vivo na memória, daquele tempo feliz, o tempo que você me quis e me amou. Mas meu mundo não teve mais, nenhum segundo se quer de paz, e nesse jogo eu perdi demais. Você me roubou um beijo, eu que fui para a cruzão, o amor colocou a chave no seu coração. Ai, abre coração, vem me fazer feliz. Ai, abre coração, vem me fazer feliz. Oh, meu amor, estou sozinho. Eu não consigo encontrar nada que me faça sentir melhor. Só o sonho, só o sonho, vivo na memória, vivo na memória, daquele tempo feliz, o tempo que você me quis e me amou. Mas meu mundo não teve mais, nenhum segundo se quer de paz, e nesse jogo eu perdi demais. Você me roubou um beijo, eu que fui para a cruzão, o amor colocou a chave no seu coração. Ai, abre coração, vem me fazer feliz. 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 Amém.